Pois Deus enxugará os olhos meus Também sei que jamais irei chorar Naquele lá eu quero ver Jesus Trostado a teus pés adorarei Ali também eu quero conhecer O anjo que do mal me protegeu Um coro de anjo eu quero ver cantar E salvo minha arca de tocar Da árvore da vida desfrutar E o rio de águas puras contemplar A glória deste mundo é banal O ouro aqui não tem nenhum valor Mas tem uma cidade celestial Que Deus me preparou porque me amou Eu quero ver mamãe e papai também E meus irmãos não poderão faltar Morando na feliz Jerusalém Eu quero ver vocês ali também Amém! Glória a Deus! Aleluia! Aí sim, irmã! Não, mas essa... Beijo! Beijo!